E já são exatamente 9 horas da noite, e o dia ainda está claro. Fala galera, sou o Daniel, aqui no canal FOPCAR, para vocês que não conhecem o canal, já esqueçam de se inscrevam, deixem aquele like, que é gostoso da conversa de... que todo youtuber pede. Queria agradecer muito a vocês, porque o canal sem vídeo, sem conteúdo, ficou aí praticamente quase 6 meses parado. Eu postei um vídeo do DTR, postei duas avaliações, que foi do Virtus e do Cronos. Então, o trabalho estava tomando bastante tempo para mim fazer as gravações. A faculdade também me ocupou bastante, eu estava bem cansado. Não teve dia que eu saía do trabalho e ia tirar, porque a faculdade chegava em casa 11 horas da noite. Mas é isso, eu quero falar de coisa boa para vocês, que o canal está voltando, mesmo o meu público aí não ser tão forte assim, mas... Não está tendo vídeo no canal, como eu falei para vocês, né? Mas o negócio é que estamos voltando, mas eu não vou prometer já frequentemente essa semana, porque... por questão de tempo aqui também. Mas eu vou tentar trazer o máximo de conteúdo para vocês, porque querendo ou não é outro país, são várias outras coisas que não tem no Brasil, né? Porque o nosso país é uma bosta. Mas beleza. Galera, eu vou mostrar para vocês o carro que eu estou andando aqui. Vou dar uma encostada e gravar aí para vocês. E é isso. Galera, esse é o carro que eu estou usando. É o carro da empresa. Carrinho bem bacana, vai ter a avaliação dele aí no canal. Tem rodinha 16, bem completinho. Vou mostrar a frente dele aqui para vocês. Tem esses LEDs aqui. O farol não são de Xenon. Amarelão mesmo. Carrinho bem bacana. Vamos entrar aqui. Ele tem aqui o volante costurado em couro. Já tem central multimídia, o ar-condicionado não é digital. Então, pessoal, é isso. O canal voltou, 17 mil inscritos. Vamos focar bastante aí com vídeos semanais e tudo mais. Então, é isso. Falou. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.